Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí do outro lado, não importa o horário que você está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas. A nossa aula de língua portuguesa é a parte 2 do assunto gráficos, com as multiplicadoras que vocês já conhecem, Clésia e eu, que vamos estar discutindo com vocês esse assunto. Sejam muito bem-vindos e é um grande prazer estar com vocês. Deixo essa mensagem para a gente começar a nossa aula. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. É uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, onde mostra que a gente precisa ter muita fé, que a gente precisa desejar sempre o bem para o outro, mas que a gente precisa de ação também. Além da gente rezar, orar, a gente precisa também cuidar do outro em forma de ação, com grandes ações. E nós sabemos o quanto nossa humanidade precisa de pessoas com esse exemplo de Madre Teresa, né? Que ajudou o próximo sem interesse, sem esperar nada. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, para que possamos fazer o bem, não só em datas comemorativas, não só nesses eventos ou campanha, mas que diariamente a gente pense no outro e cuide do outro, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula, para que a gente possa aprender muita coisa juntos hoje. Hoje nós estamos fazendo a segunda aula de gráficos, onde na primeira aula a gente conversou um pouco sobre como fazer a leitura desse tipo de texto, não deixa de ser um texto que ele está no nosso cotidiano, nos noticiários, nas nossas contas, na conta de energia e em outros, né? A gente pode encontrar nos livros, outros suportes, né? Que a gente se depara com esse tipo de texto. Então, jornais, revistas, livros, noticiários, então, assim, é um texto que está ao nosso redor, no nosso dia a dia constantemente. E a gente precisa saber como lidar com ele, como fazer leitura e interpretação, né? Então, a gente pediu na aula passada que você pegasse uma conta de luz, fizesse uma análise dessa conta, observasse o gráfico, né? Para que a gente possa analisar o consumo de energia durante algum período, alguns meses, né? E vocês aí em casa analisassem se houve o maior consumo, qual mês que houve o maior consumo, qual mês que houve o menor consumo, para que, de fato, a gente possa fazer um controle, né? Da nossa energia. Então, aqui eu tenho, né? Uma conta de água, pode ser luz, pode ser água, que você tiver disponível para vocês observarem como esse gráfico é importante para o nosso dia a dia. Por que ele é importante? Porque a gente, tendo esse controle, a gente pode, né, aprender a cuidar, a cuidar melhor dos nossos gastos e, consequentemente, do nosso dinheiro e da natureza, né? Porque à medida que eu esteja analisando e diminuindo, eu também estou cuidando da água. Porque quanto mais luz, quanto mais água que eu gasto, eu sei que isso está impactando os reservatórios também de água. Então, é importante que vocês analisem essas contas, observem os meses que vocês gastaram mais e por que que gastou e como fazer para economizar, certo? Então, a tarefa de hoje que eu deixo é exatamente de uma análise pessoal para que a gente possa poupar dinheiro e poupar a natureza também. Então, você vai observar tudo isso que eu falei, tá? Levar para a sua sala de aula, compartilhar com o seu professor, discutir com seus colegas e ver qual é a melhor forma da gente diminuir o consumo, tá? Então, gente, com esse estudo, né, que a gente faz dos gráficos, a gente já estudou sobre esse assunto na aula de matemática, mas é importante a gente estar também retomando com ele na aula de português para que vocês aprendam, de fato, a fazer essa análise, de ver um gráfico, né? A gente já mostrou para vocês alguns tipos de gráficos. Então, quando vocês veem um gráfico desse, vocês começarem a fazer as leituras. Então, entender o que é que cada elemento desse gráfico quer dizer é importante, né? Então, com esse estudo, a gente aprende que os gráficos estão presentes em jornais, em revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados, gente, para demonstrar, né, de que forma mais fácil, de uma forma mais fácil de terminar as situações envolvendo números. Então, ele facilita uma leitura. Se, de repente, eu tivesse que colocar esses dados em um texto, eu não tornaria ele mais acessível para uma interpretação. Então, aqui eu facilito, com a construção dos gráficos, usar uma facilitação, né, para o leitor analisar os fatos. Então, é importante ler o título desse gráfico, porque existem gráficos de todos os jeitos, de todos os tipos, de várias coisas, de vários, né, segmentos. E aqui, a gente tem o título, que dá uma indicação do que é que se trata. Temos o gráfico propriamente dito, os números que representam as quantidades, e a legenda, é importante essa legenda, porque vai direcionar você a uma compreensão melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico em pizza, né, vocês já viram alguns tipos. E esse gráfico em pizza tem várias cores, está vendo? Aqui do lado tem uma legenda que vem mostrando o percentual. Esse gráfico é uma situação final, né, do aluno. Então, no final do ano, na disciplina, como é que esse aluno ficou, né? Essa parte azul representa o que ele foi aprovado, as disciplinas que ele foi aprovado. O verde, a disciplina que ele foi reprovado. E o vermelho, representado por faltas. Aqui, esse aluno teve 11,1% de falta. Aqui não diz se é o mês, se é o ano, né? É a situação dele no final do ano, né? Situação final do aluno. Então, pode ser, esse gráfico pode ser construído, mensalmente, ou ele pode ser construído, mensalmente não, desculpem. A gente pode, como é a situação do aluno, ele vai ser construído, né, de acordo com as unidades da escola. Então, se tem quatro unidades, quatro gráficos. Se tem três unidades, três gráficos. Ou pode ser construído anualmente. Então, ao final do ano, pode, o aluno pode fazer esse gráfico. Então, a gente pode utilizar de duas formas, né? Ou nas unidades, ou no final de ano. Aqui, provavelmente, deve ser um gráfico de final de ano. Então, do ano todo, né? Do aluno. Então, ele foi reprovado em 73,5% das disciplinas. Ele foi reprovado por falta em 11,1%. Ou seja, em algumas disciplinas, ele reprovou por falta. Ele teve uma quantidade maior do que poderia ter e foi reprovado. E o verde, que é 7,4%, ele foi reprovado por outro motivo, né? Provavelmente, por nota. Então, é importante a gente aprender, né? Analisar um gráfico, porque isso dá um indicativo para a gente. Facilita, facilita a compreensão, a interpretação. E dá um indicativo mais fácil dos fatos, né? Aqui eu tenho outro gráfico. Esse gráfico, vocês já sabem, né? Que é outro tipo de gráfico. Esse é o gráfico horizontal. E aqui a gente vai fazer a leitura dele para a gente analisar. Aqui em cima tem o título, ó. Notas da turma. A gente vai ver essa turma. Qual foi o nível de nota dessa turma, desses alunos. Então, quantidade de alunos. E a nota desses alunos. Então, nós temos aqui, ó. Um aluno tirou um ponto. Três alunos, três pontos. Dois alunos, quatro pontos. Cinco alunos, ou dois alunos, cinco pontos. Cinco alunos, seis. Três alunos, oito. Três alunos, nove. E um aluno tirou dez. Então, aqui, de uma turma, né? É a nota geral dos alunos da turma. E aqui tem um percentual, a quantidade de alunos que fizeram aquele ponto, né? Então, aqui, se a gente quiser saber o total também de alunos, a gente sabe. É só a gente contar aqui, ó. Um aluno que tirou um. Mais três alunos que tirou três, né? Quatro. Mais dois que tirou quatro, seis. Mais dois que tirou cinco. Oito. E aí, a gente vai somando a quantidade. Aqui, a gente pode analisar o aluno que tirou mais uma pontuação maior. Quantos alunos tiraram uma pontuação maior? Quantos alunos tiraram uma pontuação menor? Quantos alunos foram reprovados, aprovados? Então, através desse gráfico, a gente pode fazer, assim, uma infinidade de análises, né? Então, ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo político, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações. Então, esses gráficos, gente, facilitam muito, ajudam demais e eles são muito importantes para facilitar a vida do leitor. E ele pode ser usado em diversas situações, como eu falei agora para vocês, né? Então, vamos ler um gráfico, a gente vai analisar esse gráfico aqui do lado. A gente vai utilizar exemplos demonstrativos sobre a utilização do gráfico. Por exemplo, esse aqui, ó, exemplo 1. Uma fábrica de bicicleta resolveu colocar em um gráfico a quantidade de unidade vendida durante os meses de 2009. Observe a tabela. Então, aqui nós temos os meses, né? A gente sabe que o ano é 2009 e a quantidade de produtos vendidos. Então, em janeiro, vendeu-se 45 bicicletas. Em fevereiro, 58. Em março, 32. Abril, 44. Maio, 50. Junho, 40. Julho, 65. Agosto, 70. Setembro, 30. Outubro, 25. Novembro, 68. E dezembro, 80. Aqui você pode fazer uma contagem, né? Total dos meses. Eu poderia formular uma pergunta, né? Querendo saber, no ano de 2009, quantas bicicletas foram vendidas? Qual o mês que vendeu mais bicicletas? Qual o mês que vendeu menos? Por que será que esse mês vendeu mais ou menos? Então, é dessa forma que a gente faz a leitura dos gráficos. A seguir, ó, foi construído aqui, né? A gente estava com esse, com esses dados aqui, né? Da quantidade de bicicletas. E construiu-se um gráfico. Olha como facilita e muito. Aqui nós temos os meses e as quantidades. Aqui nós temos o gráfico vertical, né? De barras verticais. Aí, eu tenho aqui, né? Os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E eu tenho também a quantidade de bicicletas. Então, 10, 20, 30, 40, 50, tá? E aí você só vai observar. Janeiro você vai, né? Pega uma linha, uma reta, uma régua. E vai se aproximando, 45, fevereiro, 60, né? Então, quando os dados são observados na tabela, não temos o total, né? A total compreensão do aumento da queda das vendas mensais de bicicletas. Pelo gráfico, a gente consegue interpretar claramente as variações. Olha só. O mês que vendeu mais, o mês que vendeu menos. Então, esse gráfico aqui, ele facilita, esse tipo de gráfico, ele facilita a interpretação do leitor. Porque só de olhar, ele é muito visual, né? Só de olhar, a gente já tem uma noção dos meses que foram maio, que teve uma venda maior, venda menor. Facilita muito. As colunas na cor vermelha indicam os meses, né? Com a venda abaixo de 50 unidades. Que é o mês de janeiro, março, abril, junho, setembro e outubro. As colunas na cor verde indicam os meses com a venda acima de 50 unidades. Que é o fevereiro, maio, julho, agosto, novembro e dezembro. Então, a gente consegue fazer uma leitura bem mais clara, bem mais precisa, quando a gente utiliza o gráfico. No exemplo 2, aqui eu tenho uma pesquisa, né? Essa pesquisa entre uma população de uma cidade do interior de Goiás, demonstrou a intenção de voto dos candidatos a cargo de prefeito. Então, veja aqui a tabela, olha só. Eu tenho o nome dos candidatos e eu tenho os votos obtidos. O candidato Zé Paulo obteve 2.520 votos. O Paulo Pequi, 2.090. O Tião Aleluia, 1.360. Adão do Posto, 840. Então, aqui eu tenho uma tabela onde mostra a quantidade. Mas quando essa tabela é apresentada em forma de gráfico, eu tenho essa facilidade de interpretação. Então, eu tenho um gráfico aqui em pizza. Aqui do lado da legenda, eu tenho o nome dos candidatos. Zé Paulo, Paulo Pequi, Tião Aleluia, Adão. E as cores correspondentes à quantidade de votos, não é? Então, o Zé Paulo é o verde, 37. O Paulo Pequi, em azul, 31% das intenções. Chão Aleluia, 20% em amarelo. Adão do Posto, 12% em vermelho. Então, gente, existem vários outros modelos de gráficos que podem ser utilizados para a representação das informações, né? Que envolvem números. Atualmente, os gráficos são construídos com a ajuda de computadores. Então, aqui é uma forma mais fácil dos eleitores poder acompanhar essa votação, saber as intenções de voto dos eleitores. Então, ajuda muito. Os gráficos são muito utilizados durante as campanhas e também para quando a população avalia o desempenho do candidato. Então, é uma ferramenta muito importante, muito que facilita, né? A observação do leitor. Então, eu tenho aqui um outro exemplo, né? Uma empresa deseja verificar seu faturamento de determinado ano. E os dados foram dispostos na tabela. Então, aqui, ó. Esses dados foram colocados nos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Quer dizer, segundo, primeiro semestre do ano. O faturamento mensal. O mês. O faturamento. Então, assim, ó. Aqui do lado eu tenho um gráfico horizontal, ou melhor, vertical, né? Nas cores verde, amarelo, vermelho e azul. E aqui eu tenho ela em forma de tabela. Então, a gente sabe que a tabela, ela ajuda, mas o gráfico, ela é muito mais claro. Ele se torna muito mais claro a compreensão, a interpretação. Então, facilita demais. Aqui eu tenho outro tipo de gráfico, né? Veja que nesse tipo de gráfico é possível ter uma melhor noção a respeito do crescimento. Então, esse gráfico também é muito utilizado quando a gente assiste jornal, noticiário. Noticiários, a gente consegue ver muito a utilização desse gráfico em bolsas de valores, né? Onde as pessoas vão analisando o que sobe, o que desce, quanto é que subiu, desceu. E também, disputa de candidatos é utilizado também. Ele facilita muito, porque aqui você tem a noção do crescimento, do declínio. É outro tipo de gráfico muito interessante. O gráfico de linha é utilizado, né? Em casos que existe a necessidade de analisar dados ao longo tempo. Esse tipo é muito presente em análises financeiras. Uma das vantagens desse tipo de gráfico é a possibilidade de realizar análise, né? De mais de uma tabela, por exemplo. Então, ele é muito utilizado e é muito fácil de a gente compreender também. Já o gráfico de barras tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra utilizando retângulos. Então, aqui a gente pode ver, olha só, esses gráficos. A gente consegue até ver no nosso aparelho celular, a quantidade de bateria, de internet, de luz. Então, é um gráfico que também está presente no nosso cotidiano. Os gráficos de setor ou pista é utilizado para representar dados estatísticos. Com o círculo dividido em setores, as áreas dos setores são proporcionais à frequência de dados. Então, aqui do lado, não esqueçam, gente. A análise de qualquer tipo de gráfico requer de vocês uma observação de todos os elementos. Então, aqui nós temos, ó, o nome que eu digo para vocês. É o principal, que vocês não podem parar de analisar. É o nome do tipo de gráfico, ou seja, do título, né, de que é aquela pesquisa, que está mostrando o que pesquisa é. Aqui é vendas por vendedor. Então, certamente uma loja queria analisar o vendedor que vende mais, que tem um maior aproveitamento, né, como funcionário. Então, aqui do lado a gente vai ver o nome, né, esse índice mostra o nome dos funcionários e a cor correspondente ao que você tem que olhar no gráfico. Então, de azul couto, vermelho ruivo, verde lemos, lilás martins, azul claro bento, laranja junqueira e azul claro cardoso. Aqui tem a porcentagem de vendas dele, né? E aí a gente vê qual foi o vendedor com maior número de vendas. A gente consegue analisar, ó, através de observação e das porcentagens que estão aqui. Se eu perguntar, por exemplo, lemos, qual foi a frequência, qual foi a venda desse vendedor, qual foi a quantidade que ele teve de vendas. Aqui não diz se é mês ou se é ano, mas poderia, né, estar fazendo durante o mês, durante o ano também. Aí se eu perguntar pra você lemos, você vai procurar aqui, ó, no verdinho, lemos, é essa fatia verde que corresponde a 20% das vendas. E quem foi que vendeu mais? Couto, com 27%. Qual foi o vendedor que teve a menor venda desse gráfico? Aí a gente vai procurar, ó, 3% e 3%. O Junqueira e o Cardoso. Quem mais vendeu? É, Couto, né, com 27% e Ruivo, com 23%. Seguido de lemos, de 20% e de martins, de 19%. Os outros tiveram uma queda nas vendas, né? E aí o dono da empresa, por exemplo, ele pode fazer uma análise, né, pra perceber por que determinado funcionário teve uma venda tão grande e o outro não. Aí são estatísticas que ajudam melhorar a qualidade do serviço, melhorar a qualidade do atendimento, melhorar... Então, o empresário, ele tem que ter essa clareza dos fatos, ele tem que analisar, né? E o gráfico ajuda muito. A gente tem uma noção do todo muito mais fácil do que um texto. A gente vai fazer, eu vou fazer com vocês aqui um joguinho, pra gente analisar... Só um minutinho, que eu vou tirar aqui o slide, gente. E a gente vai fazer... Vou fazer um jogo com você, tá bom? Pronto. E aí a gente vai começar a analisar esse gráfico. E olha só o que é que diz. Qual a brincadeira que as crianças mais gostam? Observem que esse gráfico é de brincadeira, né, preferida dos alunos do primeiro ano. Então, nós temos aqui, amarelo, jogar bola. Azul, boneca. Lilás, pular corda. Amarelo, pular amarelinha. Então, ali nesse gráfico, claramente a gente sabe que a brincadeira preferida da maioria das crianças é o quê? Aí você vai pra aqui, né, pra parte da legenda e percebe que amarela, jogar bola, é a maior... O grupo escolheu, né? A maior parte do grupo escolheu por essa brincadeira. Aqui eu tenho um outro gráfico. Quem foi a melhor na matéria? Aí os alunos, né, o professor com certeza analisou a nota, ou a participação, ou outro tipo de avaliação. Aqui do lado tem o nome dos alunos, João, Maria, Leonardo, Carlos e Marina. E a gente vai ver claramente, ó, que o vermelho foi a criança que teve maior média, que é a Maria. Bora pra próxima pergunta, olha só. Quem é o mais velho? Olhe como é, gente. Como a gente tem a possibilidade, né? Muitas possibilidades de estar utilizando o gráfico pra... Olha só, aqui são só alguns exemplos pra que vocês tenham uma noção de como a gente pode estar... Aí na sua casa você pode estar fazendo gráfico do seu consumo mensal, da sua alimentação. Você pode estar fazendo um gráfico geral, assim, dos seus gastos com alimentação. E você vai fazer uma análise do que é que você mais gasta, do que você precisa gastar menos, né? É muito interessante trabalhar com gráficos. Quem é o mais velho? Aí nós temos aqui a idade dos bisnetos de Carmen. Miguel, tem seis anos. Felipe, doze. Mateus, oito. Rodrigo, dez. Onde é que eu tô vendo esses números? Aqui do lado, olha. E eu vou seguindo. Eu pego aqui meu olhar de Miguel e direciono pra seis. Pego aqui o meu olhar no gráfico de Felipe e vou pro doze. Então, qual é o mais velho, né? Claro que é o Felipe. Próxima pergunta, responde aí. Que eu quero saber se vocês vão acertar. Ó, qual é a fruta preferida? Faz análise desse gráfico pra mim. Nós temos aqui o gráfico ao lado, com o nome das frutas. Que turma é essa? Sexto ano A. E qual é a fruta preferida dessa turma? Nós temos aqui, ó, abacaxi 15%, banana 20%, laranja 20%, maçã 30%, mamão 15%, né? Então, assim, qual é a fruta da maioria das crianças do sexto ano? A 30%. Olha só, maçã foi a fruta predileta dessa turma. Qual é o brinquedo preferido? Aí a gente tem jogos, nove pontos, carrinhos, seis pontos e bolas, quatro. Então, obviamente que o brinquedo preferido da turma são jogos. O outro, a outra pergunta, pra vocês analisarem aí comigo, ó. Qual é o dia da semana de maior frequência num restaurante? Então, aqui tem um restaurante que fez esse mapeamento da quantidade de clientes. Segunda, 15. Terça, 25. E quarta, 30. Quinta, quinta-feira teve 15 clientes. Sexta-feira, 25. E no sábado, 35. Então, qual é o dia da semana que teve mais clientes? A maior frequência num restaurante, né? É no sábado com 35 clientes. Então, gente, esse é só um exemplo, né? Que vocês podem estar observando de como vocês podem utilizar os gráficos, né? Eles facilitam muito a compreensão, né? De alguns dados que são feitos, né? São pesquisados. E aí, quando a gente vai interpretar esses dados, a gente tem uma grande facilidade de analisar, uma grande facilidade de interpretar. E é isso que eu quero que vocês agora comecem a olhar, né? Na verdade, os gráficos de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais ativa. Então, às vezes, a gente recebe um gráfico e fica esperando, né? Que o jornalista dê a notícia. Então, a gente tem essa autonomia de poder ver os gráficos, porque ele é muito fácil de ler, muito fácil de interpretar. Então, de agora em diante, o que eu quero que vocês façam é justamente isso. É vocês analisarem os gráficos e começarem a interpretar. Isso é o principal objetivo dos gráficos. É que vocês olhem, observem, analisem e tirem as suas próprias conclusões. O gráfico serve para quê? Para extrair dados, né? Geralmente, precisa fazer um levantamento. Pode ser uma pesquisa de opinião, como eu mostrei para vocês, no caso dos candidatos. A gente precisa ouvir um contingente grande da população. Então, para eu ter esses dados, a gente tem que ter fontes seguras de análise. Nós temos várias empresas que fazem esse mapeamento das informações. Ou pode ser gerado de forma particular. Um empresário, um professor a fazer a análise de dados das opiniões dos seus alunos. Você pode fazer seu controle financeiro utilizando gráficos. Então, existem várias possibilidades para que a gente possa utilizar esse tipo de ferramenta. Então, eles facilitam muito, tanto que é utilizado muito por diversas entidades, porque ele traz uma realidade que você pode analisar de forma mais clara, sem precisar de grandes esforços. Então, você pega um gráfico, claramente você consegue identificar aspectos que você levaria um tempo muito maior para fazer se você não tivesse um gráfico. Então, o gráfico é um tipo de texto muito fácil, muito prático para quem está analisando. E para quem está criando essas fontes de pesquisa, elas são muito interessantes de se fazer. Então, como é que se faz um gráfico? Se for uma pesquisa de opinião para saber sobre um candidato, aquelas pessoas responsáveis que fazem parte de uma instituição séria, comprometida, vai à rua, escolhe um grupo de pessoas para fazer aquela pesquisa e trazer esse resultado. Se for empresa, ele vai precisar de alguns dados. Por exemplo, naquele restaurante que a gente analisou, o vendedor que teve o maior número de vendas, ele precisou pegar esses dados, ver quanto o vendedor X vendeu, quanto o outro vendedor vendeu. Precisa utilizar de algumas fontes para chegar a esse resultado, tá? Então, é muito interessante, assim, existem muitas fontes que vocês podem estar utilizando para estudo de gráficos, porque ele facilita muito, tá? Sua interpretação. Então, é muito bom a gente fazer essa interpretação desses dados sem ficar sempre esperando que alguém faça por nós. Então, nem precisa. Grandes esforços, mas é um texto muito interessante de se analisar, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido o objetivo desse tipo de texto. Eu espero que vocês entendam como produzir um gráfico. Não é difícil. Você pode estar fazendo na sua casa para controlar suas finanças, para controlar sua conta de luz, sua conta de água e se organizar melhor. Então, vou me despedindo de vocês, né? Espero que vocês realmente tenham aprendido. Então, me despeço de vocês agora. E a gente se vê em breve, né? Na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!